Um som de madrugada De um músico Diz que foi um dos melhores momentos da vida Foi ter trabalhado com o Mestre Peixinguinha Colocou a lenda nesse churro Belíssimo nome se faz agora Lamentos Lamentos Lamenta 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 Mas ouve o meu lamento Lamento é bom Te esquecer Mas ai o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Eu sou tão infeliz Não há coisa mais triste Meu benzinho Que se chorir O que eu te fiz Sozinho Morena Você não tem Mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tendo a tenda de mim Porque eu estou triste assim Por amor de você Não há coisa mais linda Nesse mundo Que o meu carinho Por você Não há coisa mais linda Morena Você não tem Mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tendo a tenda de mim Porque eu estou triste assim Por amor de você Não há coisa mais linda Nesse mundo Meu carinho Por você Não há coisa mais linda 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 Não há coisa linda Não há coisa mais linda Não há coisa mais linda